Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, mano, estamos hoje mais um dia aqui, mano, e hoje eu tô aqui pra trazer uma notícia boa pra vocês, beleza? Esse vídeo é um vídeo super rápido, não é abertura de caixa, não é nada do tipo, nada mais, nada menos do que um sorteio aí de mais ou menos 8 mil reais pra vocês aí, totalmente de graça aí, que tá sendo feito em parceria aí com várias pessoas aí, beleza? É um pessoal lá de fora, um pessoal aqui do Brasil, é... cada influenciador ali, o pessoal ali investiu um pouquinho de grana pra tá sorteando pra vocês aí, beleza? E mano, totalmente de graça, vão ser 3 ganhadores, beleza? Que vão tá ganhando dinheiro bom, cara, uma grana boa, tá ligado? E basicamente é o que, guys? O primeiro ganhador vai ganhar 750 dólares, beleza? Segundo ganhador vai ganhar 500 dólares, e o terceiro ganhador vai tá ganhando 250 dólares, beleza, guys? Simplesmente assim, cara, e o dinheiro será viado via Bitcoin, Ethereum ou qualquer outra, ou Tether que é o criptomoeda. Ah, eu não sei mexer em criptomoeda. Mano, se você for um inscrito meu, tá, chinês, você ganhar, vem no dia que você ganhar lá e fala comigo que eu te ajudo ali, te ensino como que você vai tá recebendo via criptomoeda, beleza? Guys, pra participar é o seguinte, vai tá no comentário fixado aí, beleza? Ah, eu não tô, eu não sei ler inglês. Mano, vem aqui no Chrome e traduz, beleza? Dá uma traduzida aí, e se não, ó, não foi possível traduzir, beleza? O que você faz? Só copia tudo aqui, cara, copia tudo aqui, procura tradutor no Google aqui, e mexe a tradução aí, ó, beleza? Guys, seguinte, regras, vou passar aqui pra vocês, ensinando vocês. Primeiro de tudo, você tem que seguir essa página aqui do Panda Gifter, que é a página que tá fazendo o sorteio, beleza? Depois você tem que vir aqui, ó, em seguindo, e seguir todo mundo que eles estão seguindo, beleza? Isso, no caso, é o Sr. Ninja, o Cachorro 1337, o Saulo, o Schoolmaster Tips, o Elsh, o Elsh, o Jorge, o Marta Tom, o Mr. Panda Gifter e o NextVision. Esses nove aqui, você tem que deixar, você tem que seguir todos eles, beleza? Quem você não tá seguindo, você segue aí. Desculpa aí, Palatinas Cachorro, segue esse daqui também, segue esse daqui. Seguiu todo mundo, pessoal, certinho aí, seguiu? Beleza, mano, vamos aqui agora, você vai voltar pro post aqui, beleza? Vamos ver aqui agora, vou fazer com vocês aqui, ó. Siga todo mundo que tá seguindo, beleza? Vai ser verificado se tá seguindo, beleza? Não adianta verificar, é, seguir logo antes do sorteio, tem que deixar seguida aí já. E não é pra seguir depois, claro, né, mano? Seguiu, deixa seguida aí. Você tem que marcar dois amigos no comentário, beleza? Mais comentários igual a maior chance. Um exemplo assim, ó, é, você comentou 20 vezes, tem que marcar então 40 amigos, sempre amigos diferentes, entendeu? Um exemplo assim, ó, você tem, você conhece o Joãozinho, o Pedrinho, o Roberto e o Paulo. Aí no comentário você marca o Joãozinho e o Pedrinho, no comentário você marca o Paulo e o Roberto, entendeu? Você não vai poder repetir esses caras aí, então você pode marcar aí. Quanto mais gente você conhecer no Estraga aí, você marcar, mais chance de ganhar você tem, beleza? E, guys, o perfil deve ter pelo menos um ano ou mais que estão evitando os bots. Sim, você tem que ter o perfil do Instagram aí, cara, é, já com um tempinho, tá ligado? E o perfil do cara que você tá marcando tem que ser perfil antigo, pra evitar que os caras fiquem com um monte de bot ali, entendeu? Certinho, então, cara, é só alugar pro Facebook aí, vincula aí, se você não tiver vincula, só conta pro Facebook, ele já vincula certinho. E, tá ligado, mano, bem simples, mano, é, o sorteio terminar de 31 de agosto de 2021, esses dois serão anunciados em nosso, nossa história, nosso history. Vai sair no history aqui deles o ganhador, beleza? Aqui, bem simples. Isso daqui é o prêmio atual que tá 1.500 dólares, o total que dá 8 mil reais aí, beleza? O primeiro lugar vai tá ganhando aí, cara, 750 dólares, o que já dá aí hoje, hoje, 4 mil reais. Mas, cara, dá pra você montar um PC, cara, dá pra você dar entrada numa moto aí, comprar uma moto, dependendo, cara. Cara, é uma grana muito boa, velho, tá ligado? Uma grana muito boa, totalmente de graça pro ganhador aí. Espero que o ganhador seja inscrito aqui no canal, beleza? Mas quem não for, eu sei que vai, quem for o ganhador vai ser, sei que vai fazer bom uso, mas eu espero realmente que seja um de vocês, tá assistindo esse vídeo aqui. Beleza? Se você ganhou, comenta aí, velho. Manda pra mim no Discord lá pra mim tá sabendo, beleza? Beleza? Guys, o sorteio é internacional, beleza? Qualquer lugar do mundo pode participar aí, beleza? Eles são lá de fora, tem gente aqui do Brasil. Se você quiser ajudar o nosso projeto a crescer, pra que possamos muitos brides, muito melhores no futuro, compartilhe nossa postagem. Vou pedir pra vocês compartilharem aqui a postagem, comenta, compartilha, beleza? Compartilha com todo mundo aqui que você tiver. Eu vou mandar pra todos os inscritos que eu tiver aqui daqui a pouco, beleza? Vou compartilhar pra todo mundo aqui, vou deixar fixado aqui e, mano, vou fazer o repost, beleza? Só tem que aprender como fazer post que eu não sei mexer direito aqui com o Instagram. Vou fazer o repost certinho, beleza? E, mano, é o seguinte, ó. E muito obrigado por participar, quem for participar aí, beleza? O prêmio pode ser enviado ao Bitcoin, Ethereum ou at Tether, igual eu falei, se você tiver dúvida eu ajudo você, beleza? Beleza? O locutor do concurso declara que o concurso não é de forma alguma patrocinada, apoiado de uma cidade de Forteforma Conectado, Social e Instagram. Beleza, essa parte aqui é falando que não tem nada a ver com o Instagram, é um sorteio privado, beleza, pessoal? Então é totalmente privado e, mano, é isso, cara. Eu vou falar pra vocês, todo esse pessoal aqui que tá no sorteio aqui, tá ligado? Ajudou com o sorteio, ajudou pra gente tá podendo sortear pra vocês e vai devendo o feedback de vocês pra fazer sorteios melhores aí futuramente, cara. Então, mano, é aquilo, velho. Boa sorte a todos aí, mano. Creio que acho que os outros youtubers aí que estão participando também aqui do Brasil devem comentar no Instagram, fazer vídeo e tal. Tô comentando aí pra vocês que me seguem, pra participar, mano. E boa sorte um dobro pra vocês. Espero que um de vocês que assistem esse vídeo aqui, que me assistem, ganhe, cara, porque é uma grana muito boa, tá ligado? Imagina se três de vocês ganham. Seria uma grana ótima, cara, tá ligado? E, mano, é aquilo, mano. É em dólar, cara. Vale mais do que real, tá ligado? Quatro mil reais aí, cara. Ó, já é o quê? Quatro meses aí de salário mínimo, mano. É muita grana, cara. Dá pra você montar um PC, cara. Dá pra fazer muita coisa. Então, mano, vai lá, comenta aí, velho. Lembrando, sorteio oficial aí. No dia que sair o resultado, eu vou trazer um vídeo aqui também pra falar sobre o ganhador, beleza? E é aquilo, mano. Só acompanhar a página oficial deles aí, beleza, mano? E lembrando, não conseguiu entender o que tá escrito aqui porque o sorteio é lá de fora, beleza? Traduz certinho aí, mano. É nóis, valeu, falou. Foi, mano, é isso. Boa sorte a todos aí no sorteiozinho. O link tá no comentário fixado aí, mano. Tchau, 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 tchau.